Domitila de Castro, a Marquesa de Santos, teve um papel marcante como a famosa amante de Dom Pedro I, um acontecimento que causou profundas perturbações no Império. Tanto Domitila quanto o Imperador desempenharam os papéis centrais no romance mais ardente registrado na história da corte brasileira. Essa história envolve uma mistura de sentimentos como paixão, desejo, traição e desatino moral. Contudo, é inegavelmente intrigante e, com certeza, você se interessará por conhecê-la. Não se esqueça de deixar seu like e preparar suas pipocas, pois estamos prestes a iniciar uma viagem pelas terras brasileiras de volta ao século XIX. Domitila de Castro, Canto e Melo nasceu em dezembro de 1797, na cidade de São Paulo. Seu pai, João de Castro, militar aposentado, desempenhava o cargo de inspetor das estradas na cidade. Sua mãe, Escolástica Bonifácia de Oliveira Ribas, pertencia a uma família tradicional paulista. Em janeiro de 1813, aos 15 anos de idade, Domitila casou-se com Felício Coelho de Mendonça, oficial no Corpo dos Dragões de Minas Gerais. Juntos, partiram para uma nova vida em uma cidade mineira. Entretanto, o ano de 1816, indo contra os costumes da época, Domitila optou por voltar à casa dos pais, trazendo consigo seus dois filhos. Ela contou que seu marido havia revelado um lado violento e difícil de lidar. Dois anos depois, ao tentar uma reconciliação, o marido tentou tirar-lhe a vida, alegando traição. Este ato brutal ocorreu em um espaço público na cidade de São Paulo, e Domitila sofreu ferimentos a faca na perna e no abdômen. Em decorrência disso, seu marido, Felício, foi preso, por tentativa de assassinato, e ela ficou entre a vida e a morte, necessitando de quase dois meses para recuperar-se plenamente. Posteriormente, Domitila deu início ao processo de divórcio, o qual se prolongou até o ano de 1824, quando, enfim, libertou-se de forma definitiva do marido abusivo. Amor à primeira vista Todos sabemos que Domitila de Castro conquistou um papel de relevância na história do Brasil, ao cruzar os caminhos com Dom Pedro I. O primeiro encontro entre Domitila e Dom Pedro aconteceu em agosto de 1822, quando ele estava em viagem a São Paulo. É possível que esse encontro ocorreu apenas alguns dias antes do Grito da Independência do Brasil, ocorrido em 7 de setembro. O início do relacionamento entre os amantes é objeto de várias interpretações, sendo uma das mais aceitas a de que Domitila estava envolvida com um político e amigo de Dom Pedro, chamado Francisco Gomes da Silva. Dizem que, através desse laço, ela teria conseguido se aproximar do Imperador, que já era conhecido por sua fama de mulherengo. Acredita-se que a paixão fulminante de Dom Pedro por Domitila tenha sido desencadeada, especialmente pela personalidade livre que ela apresentava. Era uma mulher que expressava um espírito independente e nitidamente diferente do comportamento contido de Leopoldina, a esposa do Imperador. Conforme a paixão entre eles ficava mais forte, Pedro deu logo um jeito de incluir Domitila à sua corte. Ele lhe deu títulos de nobreza e muitos presentes caros. Em 1825, por exemplo, Dom Pedro a nomeou dama de companhia de sua esposa, a Imperatriz Leopoldina, que mal sabia que aquela mulher era amante do seu marido. Não muito tempo passou e Domitila foi agraciada com o título de Viscondessa de Santos. O que desperta a curiosidade é que somente um ano depois ela ascendeu ao posto de Marquesa de Santos, ainda que nunca tivesse posto os pés na cidade litorânea. Ao mesmo tempo, em 1826, a apresenteou com uma linda mansão, a Casa Amarela, que atualmente abriga o Museu do Primeiro Reinado no Rio de Janeiro. Dom Pedro I não fazia questão nenhuma de esconder o caso extraconjugal que tinha com Domitila, e isso somado ao rápido enriquecimento dela fez Domitila acumular inimigos na corte. Ela era tão impopular no Rio de Janeiro que suas propriedades chegaram a ser apedrejadas em determinado momento, e muitos boatos sobre ela circulavam pela cidade. As cartas de amor No contexto atual, os estudiosos têm acesso a detalhes íntimos do relacionamento entre os dois, pois mais de 100 cartas trocadas foram preservadas e minuciosamente examinadas. Durante os sete anos desse apaixonado relacionamento, eles trocaram inúmeras correspondências carregadas de carinho e confidências. De modo peculiar, o imperador até mesmo chegou a fazer desenhos do seu próprio genital em algumas dessas cartas, e ocasionalmente incluía alguns pelos pubianos como um gesto de comprometimento e fidelidade. Nessas trocas de cartas, eles compartilhavam apelidos carinhosos. Dom Pedro era chamado de demonão, e por sua vez, ele tratava Domitila como titilha. Ao que parece, era um amor carinhoso, mas totalmente carnal. Filhos e o fim do relacionamento O relacionamento entre Domitila e Dom Pedro I durou impressionantes sete anos. Durante esse período, eles compartilharam momentos intensos e tiveram um total de cinco filhos. Contudo, somente duas filhas sobreviveram até a idade adulta. Isabel Maria recebeu o título de duquesa de Goiás, enquanto Maria Isabel se tornou condessa de Iguaçu através de seu casamento. A morte de Leopoldina impactou profundamente Dom Pedro. Algumas versões sugerem que ele a amava, enquanto outras defendem que seu remorso o levou à beira da insanidade, e que sua morte teria sido a causa do fim do relacionamento com Domitila. Outros acreditam que a separação de Domitila teria sido uma condição para o casamento com a princesa Amélia de Leuchemburgo, sua segunda esposa. Grande fortuna e prestígio Apesar da duração relativamente curta do relacionamento de sete anos, esse período foi suficiente para que Domitila ganhasse influência e acumulasse uma considerável fortuna. De acordo com alguns estudiosos, o valor total de seus bens, em termos atuais, equivaleria a cerca de 120 milhões de reais. Contudo, a vida de Domitila não se restringiu apenas ao seu vínculo com Pedro I. Como fim do relacionamento, ela usou os recursos obtidos junto ao imperador para reestruturar sua vida. Casou-se novamente e dedicou-se a atividades filantrópicas. Ela faleceu em 3 de novembro de 1867, pouco antes de completar 70 anos, devido a uma grave inflamação intestinal. Se você apreciou saber essa fofoca histórica, deixe seu like e aproveite para conferir mais um vídeo em nosso canal. Até a próxima! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho